O prejuízo de adiantar o ponto, eu mencionei para vocês, que é esse contratrabalho, certo? Que você tem, se você adiantar muito, e a perda de potência, você vai ter perda de potência. E qual que é o ponto negativo de se atrasar muito o ponto, tá? Quando eu atraso muito o ponto de ignição também, eu também tenho alguns prejuízos. Primeiro que eu vou ter perda de potência, não vou ter um total aproveitamento da energia. Por quê? Quando eu falei em atrasar, o meu pistão já está descendo, certo? Ele já passou o PMS e está descendo. Aí não só o que aconteceu, mas aí o meu pistão está descendo, eu coloquei lá com 20 graus de PMS, eu coloquei atrasado, 20 graus de atraso no meu pistão. Então, o meu pistão já estaria a 20 graus, a frente de chama, a vela solta a centelha, só que aí a frente de chama está pegando na cabeça do pistão, eu deixei com 20, está pegando lá com 40 graus de PMS. Ou seja, o meu pistão já está bem em direção lá ao PMS, certo? Aí o que acontece? Eu tenho perca, certo? Eu tenho uma perca de energia, porque eu não aproveito a energia da combustão que está acontecendo ali dentro do motor, certo? Então eu tenho perca de rendimento, beleza? Aí o que acontece? Qual é o prejuízo que vai acontecer isso aí? É simples. Quando eu tenho a frente de chama acontecendo ali, parte dessa combustão ainda não foi queimada, e o meu pistão continua, ele vai subir. Foi no PMS e começou a subir. Então eu tenho uma mistura se queimando ainda, parte da mistura ar-combustido se queimando, a vela, a vela não, a válvula de escapamento, ela começa a se abrir, e parte da mistura ar-combustido que está sendo queimada, tá? A combustão que está sendo queimada ali é jogada pelo escapamento queimando. Aí é o ponto ali que talvez você vai ver aquele esforço no escapamento ali, que a pessoa acelera e sai muito pouco. Por quê? Porque você tem um ponto muito atrasado ali. E o fogo também pode ser por outros fatores. Se você usar nitrometano, pode acontecer de sair fogo ali no escapamento, beleza? Mas se a gente olhar pelo lado do ponto, é quando eu atraso muito ponto. Por exemplo, vou atrasar muito ponto em uma determinada faixa de RPM. Se você tem um equipamento que faz isso, você pode atrasar ali embaixo para dar aquele esforço no escapamento só embaixo, certo? Para você ter um ponto atrasado embaixo da RPM. Por quê? Porque parte da mistura ar-combustido ainda está sendo queimada e é jogada para o escapamento. Então, ela queima no escapamento. Qual é o prejuízo disso, Otávio? Primeiro, eu vou ter um desgaste na válvula, porque é muita temperatura para ela. Imagina, você tem calor, você tem fogo sobre a válvula. Antes, você tinha os gases da mistura sendo expelidos. Os gases são quentes, mas não é em comparação com o fogo, certo? Então, você vai ter uma temperatura muito alta na válvula, na sedes, no coletor de escapamento, certo? Então, você vai ter um desgaste prematuro isso aí. Prematura na válvula, prematura na sedes. Pode vir, dependendo do cabeçote, se eu não tiver muito material, trincar o cabeçote, beleza? E entre outros fatores. Então, em todos os termos, seja adiantando ou atrasando, você tem perdas de rendimento. Não quer dizer que se eu atrasar o ponto, ah, eu atrasei o ponto, vai ser melhor em alta. Depende, tá? Depende do melhor aproveitamento da configuração do seu motor, porque tudo isso tem que ser testado ali no dinamômetro, certo? De acordo com a configuração do seu motor, tá? Por quê? Porque às vezes eu atraso, ah, se eu atrasar o ponto é melhor em alta RPM. Depende. Seu motor gira quantas RPM? Talvez um motor que gira numa 12, 10, 11, 12 mil RPM, é um motor que realmente eu vou ter que colocar um ponto mais atrasado, porque em alta RPM o motor tá girando tanto que eu tenho que soltar a centelha atrasada, porque a opção tá girando, é igual eu mencionei na questão da RPM, ele tá em uma RPM muito alta, certo? Por isso que eu tenho um rendimento melhor em alta RPM. Agora, se eu tenho um ponto muito adiantado, também pode ser prejudicial em alta RPM. Por quê? Porque nesse caso, a pressão sobre a cabeça do pistão, a temperatura aumenta muito. E eu, dependendo da RPM do motor, chega num determinado momento que eu tenho um contra-trabalho. Esse contra-trabalho, ele pode vir uma determinada RPM. Quando eu falei do dinamômetro, eu mencionei que era ali em 8.500 RPM. Agora, se eu coloco o motor pra girar 11, talvez esses 30 graus comece a perder desempenho. Aí eu tenho que ir lá, ah, se eu atrasar um pouco esse ponto, passar de 30 e colocar agora 10. Aí, com 10 graus adiantado lá, em alta RPM a 10.000, eu teria a mesma cavalaria ou mais cavalaria, certo? Ou seja, nessa faixa de RPM, eu teria o melhor aproveitamento da combustão que estaria acontecendo ali.